Menos gasolina! Menos gasolina! Menos gasolina! Mais água, por favor! Tô com sede, né? Ah, bem melhor pedalar! Agora vai! Isso! Vem! Vem! Toca! Toca! Vamos lá! Subindo é suba só! Valeu! Vem! 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 É violência, rapaz! Vai na contra mão! Aí, ó! Mortar! Ó! Fala que me ensinaram! Que depois de uma subidinha! Não é sucesso... Você deve ter uma bela descida! Boa 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 Vai lá, Elan! Amor! É nóis! Oi! Oi! Eu tô filmando com a outra, rapaz! Eu tô filmando com a outra, rapaz! Tem um pra vandalizar! Tem um pra vandalizar! Tem um pra vandalizar! Tem um pra vandalizar! Esse é o vandal! Tem um pra vandalizar! Tem um pra vandalizar! Tem um pra vandalizar! Vai! Vai! Tem um pra vandalizar! Tem um pra vandalizar! Tem um pra vandalizar! Tem aquele praqual! Tem tempo!